Mais tarde vou adorar, vamos nessa Gata me liga, mais tarde tem uma balada Que eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem uma balada Que eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar E você E você se você me olhar Vou querer te pegar E depois, não vou olhar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem uma balada Que eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem uma balada Que eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar E você E você Gata me liga, mais tarde tem uma balada Que eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem uma balada Dançar, pular, e hoje vai rolar E você E você Gata me liga, mais tarde tem uma balada Se você me olhar Gata me liga, mais tarde tem uma balada E eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem uma balada E eu curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem uma balada 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 Eu quero estar aqui com você, que eu rondes euiai Gostum e ter procenta o Ruźdangueira Ruźdangua são um grande café Ruźdangua não E lucidez vai vir uh 또 você Qugrade meu clientele Ruźdangua não é aí Ruźdangua não é ele Ruźdangua não é ele Quanto que eu quero estar en one E né para, esse é que eu o neio da ter E aí 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 E aí